Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Quem vem acompanhando a carreira de Cleo nos últimos anos sabe que ela não foge nem um pouco de polêmicas. Sem papas na língua, a artista fala sobre a vida profissional e pessoal, inclusive sobre assuntos que costumam dar o que falar, como sexo. Por causa disso, ela também vem sendo bastante criticada na internet. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, Cleo disse não se importar muito com retornos negativos, e revelou como reage a tais críticas. Tento lidar com as críticas da melhor maneira possível. Quando são construtivas, busco entender, mas, quando são ofensivas, geralmente deixo para lá. Acredito que as pessoas devem ter a liberdade de postar o que quiserem, mas desde que a postagem delas não ofenda outras pessoas gratuitamente. Uso bastante as redes sociais. Mas tento separar minha vida pública da privada. Procuro sempre fazer isso sem deixar de ser a Cleo, disse. Já consolidada como atriz, ela resolveu dar mais uma reviravolta em sua vida ao investir na carreira de cantora. É uma paixão antiga na minha vida. Me juntei ao Guto Guerra, produtor musical, e agora estamos produzindo música por música. Durante esse processo, pegamos algumas composições que eu já havia escrito e compus novas canções. A ideia é deixar o projeto fluir. Não quero me limitar a um único estilo, contou na entrevista. Cleo ainda contou que não tem planos de voltar à TV no momento. Música e cinema são duas paixões minhas e estou me dedicando a elas ao máximo no momento. Quero poder fazer tudo o que amo e que me faz bem. Desde sempre cuidei e tratei de tudo muito de perto. Porém, agora, sem um empresário exclusivo cuidando dos meus interesses, consigo organizar as coisas de uma maneira mais ágil e implementar minha personalidade aos projetos. Estou apta a isso, disse. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.